E aí pessoal do DebateBolaFoot7, trazendo mais um vídeo para o canal e um vídeo bomba, vídeo bomba mesmo. Chegou o novo reforço do Internacional, está saindo em todos os jornais, em todos os canais que vocês forem pesquisar, Google, vocês vão ver. Luiz Adriano é o novo reforço do Internacional e está acertado com o Internacional. Luiz Adriano, que já teve passagem por aqui, campeão mundial com o Internacional em 2006, está de volta ao Internacional. Agora temos um centroavante de qualidade, porque o Yuri Alberto na realidade não é bem centroavante, ele é um jogador mais de ponta, certo? Luiz Adriano não está mais no Palmeiras, agora é do Internacional. Que briga essa entre o Palmeiras, para os jogadores, hein? Recém mesmo fiz um vídeo sobre a briga entre o Palmeiras e o Internacional pelo Elkson. E agora estou fazendo já um do Luiz Adriano, que sai do Palmeiras e vem para o Internacional para fazer sucesso com certeza. Fiquem aí agora, torcedores colorados, com alguns dos gols de Luiz Adriano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.